Oi pessoal, vim aqui mostrar pra vocês como é que tá a minha asmorfada, agora 18h35 horário de rondônia, ó, essas aqui estão cruas ainda né, essa daqui falta 3 voltinhas no pink, tá aqui o pink dela porque o outro não deu né, esse rosa daqui é pra fazer essa daqui ó, e eu consegui gente fazer duas, finalizei duas, vou tirar aqui rapidinho pra vocês o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem curtinho, não vai ser muito extenso não, aqui é a primeira, a primeira almofada eu fiz as uniões um pouco diferente né, e eu tô pretendendo desmanchar ela, só essa parte aqui, só a parte da união, e unir direto com o bico, que essas aqui eu fiz a união com o bico e ficou bem bonitinho, ficou até mais assentadinha aqui, parece que ela tá toda torta ó, e fazer um acabamento um pouco mais bonitinho né, porque essa daqui tá meio estranha foi a primeira que eu fiz, aí, finalizei aqui, ixi Maria, caiu, finalizei aqui, uma das cores de rosa, na cor clara né, e gente, ficou tão bonita agora, agora eu tô gostando das almofadas a primeira, acho que é porque a gente tá, é, fazendo uma peça pela primeira vez, aí parece que fica assim, feio né, mas olha só que linda que tá gente tá bem bonita, o bico de acabamento ficou perfeito, deu oito biquinhos ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito em cada parte das quatro lateral, e aqui, na hora de fazer a união aqui, pra poder deixar o espaço aqui ó, eu fiz dessa forma, fiz dois biquinhos assim, e dois biquinhos assim, e deixei o restante aberto pra pôr a almofada dela aqui dentro, e essa daqui, eu modifiquei esse detalhe, porque fazer ponto alto em cima de ponto alto, gente, é um terror, a gente, parece que o serviço não rende, e na hora de fazer a união aqui, de uma ponta na outra, eu fiz com ponto alto, igual a gente faz a união dos square, a ideia da Gi mais a Bia, tá gente, eu tava já desesperada com meus almofados, falei, não sei o que eu faço, tô ficando torto, tô ficando feio, e agora o resultado foi esse, gente, fiz essa parte aqui ó, todinha, fiz, todinha não, fiz essa parte acho que daqui ó, daqui até aqui hoje, fiz o bico de acabamento, aí falta a correntinha ali, né, pra poder fazer a união, e fiz também, essa daqui ó, da areia, nossa, esse areia aqui gente, tá muito lindo, aí falando em areia, esse dia eu falei é a marca do barbante, né, esse barbante aqui ó, esse barbante, esse barbante aqui, é o mesmo barbante desse daqui, deixa eu pegar é esse daqui ó, ó, é barbante textil, ele, pessoal, a venda dele aqui tá 86 reais, mas eu paguei ele na promoção 49,90, tá, o pessoal fez promoção dele, eu aproveitei, esse aqui é a cor tangerina, aí eu comprei, tangerina eu comprei pra poder fazer umas combinações de cores aí, aleatória mesmo, comprei o areia, porque eu queria fazer alguns trabalhos com essa cor, e substituir o cru por ele, e o marrom, né, porque sempre tá saindo coisas em marrom aqui, então a capinha menor, olha que gracinha que ficou, gente a grande ficou bonita, mas essa pequenininha aqui, aí o que que eu fiz, eu ia fazer ela toda no marrom, essa parte de trás aí eu falei assim, não, vou mandar foto pra cliente, vou perguntar pra ela qual cor ela quer que eu finalizo e mandei foto pra ela se ela queria que eu finalizasse no areia ou no marrom, ela escolheu o areia aí eu fiz mais uma voltinha aqui, na cor areia, né, porque eu precisei, pra ficar no tamanho da almofadinha da cliente e fiz a parte daqui de trás, todinha, que são 30 carreiras de ir e volta, ó, como é que ficou bonitinha e o biquinho de acabamento, o biquinho de acabamento dessa aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso aqui ficou 6 eu achei que ficou muito bonitinho, gente, e comecei mais uma, mas daí parei pra fazer o serviço, né, porque precisa fazer também aí fiz a voltinha aqui, ó, e já comecei a fazer a parte lateral, ó aqui, pra fazer a viradinha dela, eu pego na alcinha dos pontos baixos, pra ela dar essa dobradinha aqui, ó pra depois vir fazendo o biquinho e ela ficar bem assentadinha, olha que gracinha que fica, gente então o trabalho de hoje foi esse, ó, não, trabalhei bastante até, porque finalizar elas, é, parece que é quase mais difícil do que fazer a parte da frente, assim, ó porque parece que dá mais trabalho, na hora de emendar essas coisas assim, parece que ela dá mais trabalho vou colocar essa daqui, vou colocar outra aqui pra vocês verem, na verdade tem que ser a parte de trás pra vocês verem, né, que a parte da frente eu não fiz agora então, o trabalho de hoje, o trabalho de hoje foi esse, vamos virar aqui pra vocês verem o trabalho de hoje foi esse, a parte de trás, a parte de trás e já iniciei a outra ali espero até sexta-feira finalizar, tô pensando em dar conta de fazer uma na parte da manhã e a outra na parte da tarde ou tanto faz, qualquer uma das duas que for na parte da manhã ou na parte da tarde, tá bom e é isso aí, pessoal, se vocês não são inscritos, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha hoje eu vou deixar vocês com os videozinhos que eu fiz ontem, é, no domingo, tá bom fiz bastante crochê ontem também, gente, deu uma boa adiantada nessa produção então, pessoal, um beijo, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser, fui! oi, pessoal, olha eu aqui de novo, hoje, vi no meu cabelo, hoje, tô gravando, hoje, hoje que eu digo assim é agora que eu tô fazendo esse video, é no domingo e eu tô fazendo o que? tô fazendo essa comenda das almofadas, gente, mas eu errei, tive que desmanchar, ó, que tá sujo aqui mas liga não, foto é lá na chuva, olha lá, gente, que coisa linda o pessoal tava fazendo o... o... a garagem ali ele terminou de colocar o último tampado de massa lá nos cachotes nem ligou pra filmar, mostrar pra vocês ali o resultado, depois que ele parou, né já que começou a chover aí, correu, ele, o Max, correu, colocou a lona em cima, né porque tá... nem... nem chumou, nem nada, molhadinho, né já tem muito bom agora já parou, mas deu uns trovão, gente, uns trovãozão enorme peça e eu tô aqui sentada, né cedo eu fui lá no... mexer no cabelo, fazer hidratação e levei o crochê fiz bastante, eu fiz três hoje cedo lá, enquanto a menina fazia meu cabelo, ó fiz três partes dessa daqui, ó três... três voltas em cada almofada dessa daqui aí a outra fiz em casa e daí não deu pra finalizar, ó o barbante não deu pra finalizar aqui as três voltinhas aí amanhã, segunda-feira, né é... na segunda... vocês vão ver esse vídeo na segunda, tá, gente? eu tô aqui... perdida no tempo, mas... é... vocês vão ver esse vídeo aqui que eu tô gravando agora pra vocês na segunda-feira é... vim aqui só um mês pra mostrar a chuva pra vocês, que tá maravilhosa eu tô aqui tentando fazer uma... uma tática de... de quê? de... união da parte da almofada na parte de trás, vai ser a telinha pra ficar uma união bem feita, gente mas eu tô... sinceramente eu tô apanhando nessa capa de almofada mas... eu vou acertar eu já mudei a tática dela aqui, eu vou fazer bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas que eu acho que vai ficar mais fácil, porque deu trabalho nos intervalos, ó trabalho nos intervalos e não em cima do ponto alto em cima do ponto alto demora mais e olha, gente, como é que tá ficando ela tá ficando linda, ó olha o resultado mas... deu trabalho, tá, gente? deu trabalho inclusive, é... a Tati tá esperando o vídeo-aula dessa... das capas aqui mas eu vou demorar um pouquinho pra trazer a vídeo-aula pra ela porque essa semana a gente vai entrar no caso, né vocês vão estar vendo esse vídeo na segunda-feira eu vou focar mesmo nelas e sem contar pra vocês que eu tenho o quê? eu tenho duas encomendas de capa de almofada ou seja, eu tenho essas seis na cor rosa, né que é essa daqui cor de rosa e tenho deixa eu... e tenho, é... mais quatro que é na cor areia que é da outra cliente eu tô tentando aqui fazer um negócio novo pra ver se dá certo na hora de emendar aqui e eu acho que vai dar certo, ó eu já venho, já vou fazendo a emenda aqui, ó vou fechando e deixo essa parte aqui, ó pra... é, vai dar certo vai dar um pouquinho de trabalho mas vai dar certo depois eu venho nos intervalinhos fazendo um detalhe do bico de acabamento que é um flex ela é fácil, gente o problema é que eu demorei demais pra mexer muita coisa pra fazer e... como é... uma mensaginha que a... acho que foi a Sirlene animando lá do grupo dela de crochê a gente vive perigosamente a gente tá ali até o pescoço de encomenda o que que a gente faz? vai lá e pega a outra ó, gente agora... deixa eu ver que horas aqui é aqui é... 6 e 18 a pessoa que terminou o serviço era 5 e 17 a hora que começou a chuva já tá com uma hora de chuva uma hora que tá chovendo aí aqui já tá... já tá começando a escurecer ontem era umas... 7 horas quando ficou bem escuro mesmo parece que tá escurecendo é... demorando mais pra escurecer mas ó já tá com uma hora de chuva aí eu tive que desmanchar duas voltas da capa fiz duas voltas a mais essas duas voltas que eu estivesse fazendo aqui a telinha nossa, imagina o tanto que não tivesse rendido porque os voltinhos de 3 pontos altos em volta é mais demorado, né? ó e assim eu acho que vai ser vai ser bem mais rápido pra não fazer e vai ficar uma união bem mais bonitinha acho que agora acertei, gente porque a primeira união que eu fiz eu não gostei do resultado a gente vai ficar recuxando eu não gostei não mas, tipo assim acho que é porque eu tava esperando uma... outro resultado da capa de almofado, né? por isso que eu achei que ficou... que ficou feio agora deu uma amenizadinha na chuva mas tava caindo a chuva mais forte deu cada raio cada trovãozão que deu de li chegava pra lá tudo apesar de ter dado um raio assim com o trovão bem forte tá até calmo a chuva essa deu uma moça mesmo por que o bando aqui vim aqui fazer um pedacinho de vídeo curtinho pra vocês pra apresentar pra vocês amanhã ó ontem sábado sábado eu fiz três, seis, nove voltinhas da capa de almofada no... no marrom no marrom com bege ó, a gente tá fazendo três pontos altos o marrom com bege tá bem adiantado aí o que eu vou fazer? eu vou intercalar essas capas de almofada porque até essa soqueira eu quero entregar essas aqui na cor de cor de rosa e as outras pra... pra outra cliente, né? eu não quero ficar demorando pra entregar não eu preciso entregar aí isso eu tenho que ter prendido aqui mas eu tenho que ter prendido aqui eu tô só olhando aqui pra ficar certo essa daqui vai vir aqui e essa daqui vai vir aqui e essa daqui vai vir aqui pra poder ficar certinho no... no... no encaixinho dela aqui, né? pra não ficar errado vai dar um trabalho meu Deus como se ainda é trabalhoso tá bom? tá feliz gente eu já apanhei tanto dessas capas de almofada que não faz ideia agora bom, eu vou tentar essas duas bolsinhas aqui mais uma pra ver se vai dar certo né? se não der certo eu vou ter que comentar de novo mas acho que vai dar certo acho que vai dar certo porque daí eu já faço assim depois eu não preciso estar fazendo costura porque a parte do costurar também a gente enrola bastante enrola bastante mesmo porque hoje o que que eu fiz? eu fui sair era oito e meia cheguei em casa a onze quando eu fiz a hidratação, né? eu ganhei na brincadeira da rica daqui da cidade ganhei a hidratação aí ela trabalha de segunda a sábado no mercado fazendo a faxina do mercado e no domingo ela atende as pessoas na casa dela de cabelo ela tinha mais acho que umas quatro ou cinco pessoas pra fazer selagem hidratação essas coisas assim e eu gostei de trabalhar gente, ó mostrar pra vocês de novo eu gostei do trabalho dela ela não fez chafinha no cabelo ela só secou mesmo porque ela passou o produto, né? e ela queria fazer a finalização e não passou chafinha só a finalização da escova mesmo e do secador e eu gostei não ficou armado só as pontas dele fica bem ressecado mas daí eu vou comprar um semi e vou tá fazendo hidratação então eu vou lá fazer com ela mesmo nem mais fácil aí vamos ver como é que vai ser aí tô aqui conversando com vocês né? segunda-feira eu tenho aqui na dentista semana passada eu já fui já sem mexer já fiz aqui do lado da presa ou pronto que dói ai meu Deus aí amanhã tem que ir lá de novo porque amanhã eu acho que vai ser bem amanhã que eu digo assim na segunda-feira vocês vão estar vendo a segunda e eu vou estar falando de hoje de domingo pra você lá 10 horas aí eu tô tentando né? fazer aqui o máximo que eu conseguir apesar que eu tenho que primeiro mexer nesses aqui ó fazer a sozinha que tá desmanchada vou mostrar pra vocês de quanto que eu desmanchei de quanto deixa eu ver se eu viro vocês aqui eu vou virar vocês pro chão ó olha o tanto que eu desmanchei viu? desmanchei tudo isso agora eu levanto vocês que estão caídos ó minha ringline tá dando problema porque eu eu quebrei esse negócio dela aqui agora vocês não vão ver minha fuça ó essa ringline colabora já era vou pausar aqui consegui arrumar ai deus esse negócio é ruim de mexer essa ringline tá doido aí eu quebrei o encaixe do suporte ali ó amarrei pra poder conseguir utilizar ó a sovinha tá parando mas molhou bem molhou bem bastante tá bom mas então pessoal vou encerrar aqui essa participação aqui do dia de domingo às 18 horas da tarde segunda-feira vocês vão ver né na segunda no vlog de rotina que cai todas 8 horas da noite você vai ver o que eu fiz hoje o que eu fiz hoje eu fiz é 3, 6 e tô fazendo essa daqui né vou fazer até é juntar todos esses bárbaros que tá desmanchado ali no chão porque não adianta eu ficar com esse negócio aqui sem fazer e agora eu tenho que entender as minhas emendas aqui pra poder dar certo aqui ainda vai dois pontos gente vai dar trabalho vai dar trabalho mas eu vou conseguir fazer isso aqui vou fazer um ponto aqui aqui embaixo uma correntinha eu tava falando a Tati tá esperando a videoaula mas eu vou eu vou gravar a videoaula gente desse tempo mas eu vou gravar dela menor e vou fazer o seguinte vou aprender primeiro como é que faz é essas união dessas capas pra poder fazer um trabalho bem feito assim uma videoaula bem explicadinha né porque se eu não tô sabendo fazer as união aqui como é que eu vou explicar numa videoaula a união das capas de almofada alguém me responde uma coisa dessa como? difícil né deixa eu ver se tá ficando bom tá bom aí depois vem o detalhe do do bico ela vai ficar ótima ai ai até que enfim parece que o trem tá começando a dar certo aqui nesse negócio acho que vai dar certo se eu não precisar desmanchar isso tudo que eu já fiz aqui vai ser uma boa mas eu vou eu vou estender ela aqui eu vou finalizar o vídeo com vocês vou estender ela aqui pra mim ver o acabamento como tá ficando acho que vai dar certo ó não tá ficando aí depois eu venho fazendo o bico e venho escondendo o restante desses negócios vai ficar bom né gente então pessoal amanhã a gente se vê na segunda-feira eu vou é vim conversar com vocês mais um pouco e depois mostro o que eu fiz no decorrer do dia até amanhã a caixaria tá pronta agora é encher fazendo os projetos aí fazendo os projetos aí de como vai ficar conta aí pra nós o que você tá fazendo conta aí pra nós o que você tá fazendo fazendo as caixas pra completar a coluna ele fez o encaixe ali fez a a viga aqui aí aqui vai ser onde vai ser a dispensa e é onde a gente vai guardar as motocas tá ficando assim a garagem a a a a a a a a Obrigado.